Gente, deu ruim de novo Esse telefone tá doido Eu tenho que comprar Então, gente, aqui a gente tá com a frigideira O ovo Calma aí E a colher Vou pegar o óleo E tachar Em cima Da frigideira Gente, brincar com fogo É muito perigoso, tá? Peço de dar pra sua mãe e pro seu pai Como minha mãe sabe que eu sou uma cozinha De primeira mão Obrigada, mamãe, se da sorte estiver ouvindo isso É... Eu sei cozinhar bem Sei fazer bolo Sei fazer estrogonofe, sei fazer arroz, feijão Essas coisas assim Quase toda criança sabe fazer Então, eu sei fazer muito bem com o meu próprio filho Eu gosto de ovinho frito, gente Uma delícia Calma aí Que eu já volto com o meu ovo dentro do pote Então, gente Já estou aqui Com o ovo no prato E com o meu refri Aqui e dali com o pinho Vermelho 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 Então, gente Aqui, ó O ovo pronto, gente Com a Luísa que fez Tá? Só um instante, gente Que tem uma pessoa na linha Já falo com vocês Tchau 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 Obrigado.